Alô minha galera de Mulungu na Paraíba, Gabriel Fidelis aqui, tá bom? Passando pra dizer que todos os meus sucessos você encontra aqui com o Del Ferreira. Um beijo pra essa galera bonita de Mulungu, tamo junto, vambora! Eu tô na fase 2, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu tô imbatível, tô irrecaível Um super-herói, mas por trás do celular ainda dói Ainda dói, para por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não ligue a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Eu não sei te dizer não É por isso que eu digo Vem de golpe que eu vou de vítima Repertório novo do Fidelis Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Bora! Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Pro meu coração Por motivo de segurança Não ligue a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Por motivo de segurança Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Anota a placa que o foguete tá passando, bebê